Nós somos a Topas, pode assistir no Twitter, arroba a banda Topas Queria apostar que aquele cara sem graça, iria conseguir retidar Falto de ser especialista e nada, tudo que envolve falhar Pagou suas contas e guardou os seus decímos pra cobrar Mas no balcão de informações, quem não perde nada, não perde nada Quem quer não acha que ele pode, mas ele tenta e vai atrás Pegando seu troféu de maior, idiota do mundo Quem quer não acha que ele pode, mas ele tenta e vai atrás Pegando seu troféu de maior, idiota do mundo Pra gastar ser as melhores, eu vou de todos, de como não se deve fazer Devia lançar a videoaula que ensina a arte do segundo lugar Pagou suas contas e guardou os seus decímos pra cobrar Mas no balcão de informações, quem não perde nada, não perde nada Quem quer não acha que ele pode, mas ele tenta e vai atrás Pegando seu troféu de maior, idiota do mundo Quem quer não acha que ele pode, mas ele tenta e vai atrás Pegando seu troféu de maior, negando seu troféu de maior Quem quer não acha que ele pode, mas ele tenta e vai atrás Pegando seu troféu de maior, idiota do mundo Quem quer não acha que ele pode, mas ele tenta e vai atrás Pegando seu troféu de maior, idiota do mundo Agora com força pra quem está com chave de ouro Todo mundo rasgando a garganta comigo Como que saiu esse final, quem não sabe, é fácil de cantar Todo mundo que veio, tenta prestigiar, então vou colaborar Onde ele tá junto com a gente Mão pra cima, todo mundo O fundo lá também, amigos, todo mundo Ai que bancada, é nóis E por mais que todos digam que ele não vai alcançar Ele tapa seus ouvidos e não para de arriscar E por mais que todos digam que ele não vai alcançar Ele tapa seus ouvidos e não para de arriscar E por mais que todos digam que ele não vai alcançar Ele tapa seus ouvidos e não para de arriscar E por mais que todos digam que ele não vai alcançar Ele tapa seus ouvidos e não para de arriscar E por mais que todos digam que ele não vai alcançar Ele tapa seus ouvidos e não para de arriscar Muito obrigado! Valeu!